Música 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 Então boa sorte Fabiano Fábiano é Juliano, né? Juliano Música Música É o teu primeiro tatu de... Na pele, na verdade, sim. Testou bem na pele artificial, né? Na pele artificial bastante, né? E agora, o que você está achando aqui? Porra, cara! Não há hospital não, cara! E você, que está sentindo a dor? Na memória! Então, vamos lá! Vamos lá! Está brilhando? Como é que está aí? Olha! Terminei esse traço aí! Bem difícil ou não? Não! Estou bem ali? Mas não, é um jeito, né? Aham! Aham! Na verdade, é que nós estamos consertando uma tatu, né? Que foi feita já há alguns anos atrás, né? E aí? Aham! E aí? E aí? E aí? E aí? Uau! Aham! Aham! Então, reformou as estrelas, né? Estava toda apagada. Aí, vamos ver a cicatrização, né? E depois, umas pontinhas que talvez deva estar melhorada, né? Mas está ótimo, né? A primeira vez, né? A primeira vez na pele artificial, né? Depois quando vai nessa pele aí, fica show de bola, né? E aí está o trabalho. Então, beleza. Agora falta a gente fazer só uma colorimetria, né? O quadro da colorimetria. E daí nós vamos cobrir uma, né? E aí, fechou. Aí vamos partir para o profissional. Mas, cara, você está de parabéns há quatro meses, né? Foi uma boa desenvoltura. E está mostrando aí por aqui. Aqui é ao vivo, né? Não dá para... coisa fake, não. Não, não é. Na prática mesmo. Então, ó, não é muito fácil. Tem que treinar bastante, né? Faz agulha, difícil, né? De fazer. Mas tranquilo, né? É questão de prática, né? Praticando aí, você vai embora, né? Então, cara, vamos acompanhando aí, cara. Parabéns. Deu legal, né? E daí a gente vai acompanhando. Cada vez mais a gente vai aumentando a dificuldade dos seus trabalhos, né? Então, te aguardo até o próximo desafio. Tranquilo, já. Valeu, mano. E aí, Rogério. Beleza, Jélio. E aí, vamos para a prática, então? Vamos sim. Ó, e o Alex que vai ser a vítima, então. Exatamente. Ó, aqui é bom que os alunos já vão um tratando com o outro, né? À medida que conquista a confiança, já vai fazendo, né? Aham. Então, daí você já viu que o Rogério já dá para arriscar o couro? Não. Andou treinando, né? Agora vai mandar aí a decal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, nós ficamos de ver o posicionamento, né, Rogério? É. Acho que eu vou começar daqui, ó, para cá. Certo. Você é canhoto, né? Isso. Ajuda. Para ajudar um pouco a gente, você é canhoto, né? Uhum. E daí você acha que consegue fazer sem tirar o decal. Acredito que sim, vamos torcer. Beleza? Então, beleza. Pode ir. Até aqui foi fácil, Rogério? Foi. Só dá uma certa confusão, assim, quando está acostumado, né? Aí você acaba... Eu sou muito sem jeito, então, acabo me enrolando um pouco para fazer as coisas. Mas depois, é tudo certo. Beleza. Pronto. 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 O Alex aqui está rejeitando. O Alex também nunca tatuou em ninguém, Alex? Não. 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 Mas não profissionalmente, né? Logo zapal!" O timbreve já vai contratar planos aí. Já. Transcrição e Legendas Pedro Negri